Música Em muitas vezes na vida do crente A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa até em parar Quando as lágrimas molham seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz meu filho eu estou aqui A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Aí quando ele passa ela se levanta E canta a vitória Música Em muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Diz que ele é como a ovelha E quando é provado não reclama não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim a fé do cristão Quando a luta vem não se desespera Se o filho é fazendo como a palmeira Depois se levanta com a menção na mão A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa ela se levanta E canta a vitória A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa ela se levanta E canta a vitória